Salve todo mundo! Olá a todos vocês! 11 e 15 estamos aqui para hoje uma conversa com uma ativadora e olha que engraçado, dessa vez a ativadora chama como eu, Elisa. Então vocês vão conversar daqui a pouquinho quando ela entrar com a Elisa, uma ativadora. Elisa Magnano, Magnano, activatrice, de Françaí Active. Elisa, se você estiver conectada já me manda um oi por aqui e hoje a conversa vai ser só por aqui no Insta porque a Elisa está sem computador para a gente fazer por lá. Parente Elisa, será que é você? E agora? Elisa, quando for você, você me fala oi. Enquanto isso, eu estou vendo aqui uma galera que eu sei que virou ativadora ou ativadora recentemente, ontem, né? Aqui a Elisa, já achei a Elisa. Então enquanto eu chamo aqui a Elisa, põe aqui o seu hashtag ativador T17 se você entrou ontem ou hoje no programa completo de francês ativo em seis meses. E se você já é ativador há mais tempo, põe aí também a sua hashtag. Se você sempre assiste as lives da Veclizar, coloca aí e manda o seu foguetinho se você está empenhado. francesa. Bora lá, vamos conversar com a Elisa. Me achará? Vai atender já já. Será que... É, agora foi. Elisa! Agora foi. Como te vai, Elisa? Je vais très bien et toi? Mais uma coisa maluca. Sabe que, uma coisa maluca, eu acho que não existe a palavra chará em francês. É uma língua que não dá pra falar chará. Mas então, fico muito feliz que você esteja aqui, que você tenha aceitado o convite, que você possa entrar hoje aqui ao vivo. E vamos lá, Elisa, queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem é você, a memória, o que você faz da vida? Ok. Tout d'abord, je vais vous remercier pour l'invitation. C'est très spécial pour moi. E vamos mesclar um pouquinho, porque tem a galera que entrou agora. Gente, a primeira coisa que eu quero falar é que vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer esse ano. Porque foi pra mim. Foi muito especial. Eu sou a Elisa, a chará da Elisa. Eu moro em São Paulo. Eu tenho 24 anos. Eu moro sozinha. E esse ano foi uma loucura. Porque eu tinha terminado a faculdade no final do ano de 2018. E aí, no ano de 2019, eu tirei pra organizar um pouco a vida e pensar o que eu ia fazer. Respirar um pouco de todo aquele ar da faculdade. Você fez o que de faculdade? Eu fiz economia. Eu sou formada em economia. E aí eu falei assim, deixa eu respirar um pouco. E aí vou decidir durante o ano de 2019 o que eu vou fazer. E quando começou o ano de 2020, eu tinha planos de voltar a estudar. E aí a pandemia veio e mudou um pouquinho as coisas. Eu preferi... Eu não imaginava... Acho que ninguém imaginava que ia durar o tempo que durou. Que tá durando. Porque, por exemplo, eu tô... Ai, eu não consigo tomar uma decisão. Eu deveria ir pro Rio de Janeiro pra um encontro. E aí eu tô morrendo de medo. Porque pra eu ir, eu tenho que levar o Theo. E aí o Theo não usa máscara. Aí eu vou pegar avião com ele. Eu não consigo decidir. Ai, é difícil. Mas então, tá durando ainda essa pandemia. E aí... Tá durando. O que que aconteceu com você? Então... E aí eu... A gente entrou nessa quarentena. Essa questão de ficar em casa. Eu comecei a trabalhar em casa. E eu sou uma pessoa que, assim... Eu gosto de sempre me movimentar. Eu não gosto de nada parado. Eu sou muito enérgica. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Caçando alguma coisa pra fazer. E aí eu não lembro exatamente. Eu já tentei puxar na minha memória, Elisa. Quando foi que você apareceu no meu Instagram? Mas eu não consigo me lembrar. Mas você já procurava coisa de francês ou não? Não. Não. Por incrível que pareça, eu não procurava. E aí aparece... Mas assim, eu sempre fui muito ligada a questões de idiomas, né? Já falo inglês. Então, eu acho que por conta disso vai aparecendo algumas sugestões. E aí eu vi o seu perfil e eu me apaixonei. Porque a sua didática é maravilhosa. E eu me identifiquei demais. Os vídeos que você faz. Quando usar a palavra tal. Vamos descobrir hoje o segredo dessa palavra. Eu me identifiquei muito. E aí, no comecinho do ano, eu perdi a primeira semana do francês que teve. Eu cheguei atrasada. Peguei já tudo andando. E aí eu acompanhei, mas acabei não entrando no curso. Quando foi nessa última agora que você fez? Eu sou da T14. Quando foi nessa última que você fez, eu falei assim... Então, nem foi a última. Mas T14 você entrou no mês de julho, é isso? Julho, isso. É, na última semana do francês. Que agora não é mais semana do francês, né? Aí eu entrei. Eu chamei uma amiga minha, a Bruna. Ela fez... Comecou junto comigo. E aí, depois, eu resolvi me inscrever. Falei, ó, Bruna, eu vou me inscrever mesmo no curso. Eu gostei muito. Naquela uma semana, eu fiquei assim... Abismada com a quantidade de coisas que eu consegui aprender. De verdade. E como eu já conseguia falar frases curtinhas. E isso me encantou. Porque sempre a gente tem aquela ansiedade. A gente tá acostumado até aquele pensamento. Do tenho que saber um pouco pra depois começar a falar. Né? E foi completamente o contrário. Quando você começou desde o começo falando pra gente... Fala suas pequenas frases. Vai montando as frases. Vai reconhecendo a semelhança. Foi, assim, incrível. E eu me apaixonei, realmente. Foi o que me instigou a entrar no curso. Eu adorei. E eu comecei o curso. E, nossa, foi a melhor decisão que eu fiz. Porque eu me identifico demais com o método do francês ativo. E, assim, é incrível como a gente abre os olhos pra perceber que o francês, ele tá muito inserido no nosso dia a dia. E, às vezes, a gente só não tá percebendo. Mas ele tá ali. Algumas coisinhas pequenas a gente, às vezes, não percebe. Mas ele tá lá presente. Elisa, você sabia alguma coisa de francês antes? Do mês de julho? Zero. Zero? Eu não sabia nada. Nunca tinha estudado francês. É engraçado porque, assim, era uma das línguas que eu tinha já planejado ao longo do tempo. Eu quero aprender a falar francês. Porque eu acho uma língua muito bonita. Mas eu sou de família italiana. E aí, eu pensei, ah, eu quero aprender o italiano. E aí, eu passei o francês na frente quando eu te conheci. E tô aí nessa missão incrível. E a família ficou brava ou não? Nada, não. Minha mãe adorou. Eu vi que acho que sua mãe tá aqui, né, também. Ah, tá. Tá. Maravilha. Elisa, o que que você... Quando você assistiu o primeiro à Semana do Francês, aí você não entrou. Por que que você não entrou da primeira vez? Então, eu não entrei da primeira vez porque eu não peguei a aula do começo. E aí, eu fiquei muito indecisa. Até por ser um curso online, eu falei assim, nossa, eu nunca fiz um curso assim à distância, né. Eu sempre fiz tudo presencial. Eu gosto da dinâmica, às vezes, de poder conversar com as pessoas. Então, eu fiquei nessa incerteza. E nessa dúvida, quando eu já peguei ela caminhando, acho que tava no finalzinho já da semana, eu falei assim, ah, deixa eu ver quando que ela vai abrir uma outra turma. Mas eu vou te falar uma coisa, a ansiedade me consumiu. Eu não vi a hora de você abrir uma nova turma. Normalmente, o que que acontece? As pessoas que falam assim, ah, deixa eu esperar uma próxima turma. Primeiro que eu nunca sei, assim, quando que de fato vai ter uma próxima turma. A gente tenta sempre receber todos os alunos muito bem, sabe. Sentir que tá todo mundo entendendo como é o curso pra conseguir organizar uma próxima, né. E aí, vira e mexe. Eu falo que eu fechei as matrículas, nos dias seguintes, ah, mas não dá pra abrir uma sessão, mas eu não posso entrar mês que vem? Não, não pode. Quando fechar, você vai ter que esperar a próxima turma, e sem saber quando é, e o que eu sempre falo, né. A vida é agora, às vezes a gente demora pra tomar uma atitude. Por exemplo, você já teria terminado o curso. Vai terminar em janeiro. Vai ter que terminar o curso. É verdade. Exatamente. Mas assim, eu fiquei pensativa. Depois eu falei, meu, eu deveria ter entrado. E aí eu fiquei, assim, super na expectativa, esperando quando que abrir a próxima turma. E realmente, igual você falou, não tem uma previsão, né. E aí, quando começou essa segunda, essa outra semana do francês, que foi essa última agora de julho, eu falei, não, vai ser agora. E eu já acompanhava a sua live com os ativadores, já olhava Instagram, YouTube, já acompanhava vários vídeos, e eu achava incrível. Eu falava assim, gente, será que eu vou conseguir? Falar igual esse pessoal que está conversando com a Elisa. Será que vai ser assim tão rápido também? E aí... E tu ia começar hoje, tu parlais tranquillement em francês avec moi, sans aucun problema. Mas é pas un problema maintenant. E assim, eu me encantei com a primeira semana que a gente faz aquele aquecimento das matrículas, porque eu percebi que, de fato, assim, depende da gente, né. Cada um tem seu tempo, eu sempre gosto de falar isso até pra mim. Então, porque eu me cobro muito. Eu falei, Elisa, calma. Vamos assistir, vamos treinar, vamos praticar. Vamos passo a passo, né. É melhor você dar passos firmes do que ficar voltando o tempo todo. Então, assim, também cada um tem seu tempo e a gente precisa respeitar o processo do aprendizado, que é uma delícia. Sim, porque também às vezes as pessoas entram com uma ansiedade como se na primeira semana eu já fosse sair falando, que nem a Elisa está falando aqui na minha frente. É. Entendendo, falando. Mas é claro, é um processo, né. E aí o que faz a diferença? Quanto antes você dá o passo pra que esse processo comece, melhor é, principalmente se você já sabe o que você vai fazer, né. E aí, me diz uma coisa. Você ficou acompanhando as lives e tal. Eu imagino que você tenha aprendido alguma coisa nas lives, né, nesse período. Mas qual foi a maior diferença pra você desse período em que você só acompanhava as lives pra quando você, de fato, virou ativadora? Eu lembro que eu falava bastante, né, porque você sempre colocava lá, viciei. Sim, exatamente. Eu sempre colocava. E a diferença foi, assim, o direcionamento que a gente tem dentro do curso. Eu achei ele incrível. E pra além disso, eu acho que um diferencial muito grande é o suporte que a gente tem. Então, aquelas aulas de organização, o incentivo que a gente tem o tempo todo dentro do curso. O tempo todo. Então, assim, eu via as pessoas, elas conseguiam fluir muito bem, né. A evolução delas era muito boas. E a diferença é que, assim, eu conseguia aprender em pequenas doses, mas eu não conseguia dar continuidade, né. Então, eu aprendi alguma coisa que estava superinteressante, mas eu tinha dificuldade em dar continuidade naquilo, né. Agora, qual vai ser o próximo passo? E ter esse direcionamento foi o que fez total diferença. E aí, a passos largos, eu consegui avançar bastante, até. Consegui avançar bastante. Eu fiquei muito, muito contente. E aí, me ajudou bastante isso. Você imaginava em julho que você estaria falando em novembro, do jeito que você está falando? Não imaginava, Elisa. Não imaginava. Eu tinha vontade, mas eu sempre ficava naquela dúvida. Ai, meu Deus. Quanto tempo será que vai levar para eu conseguir? E aí, agora assim... Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, que sempre as pessoas perguntam, tá, mas aí ela está falando assim, mas quantas horas por dia ela estuda? As pessoas sempre têm essa dúvida. Isso. Na minha rotina, eu faço assim. Primeiro que a gente tem que se adaptar a essa questão do curso online. Então, eu falei assim, tá, vamos ver como é que eu vou me organizar, né? E aí, o MMS foi essencial. Foi uma ferramenta que eu sei, não, vou pegar e voltar e vou me adaptar a ela. Então, de manhã, eu leio os pequenos textos, eu comecei a seguir o Le Figaro, o Le Monde, o Combine também. Eu adoro os vídeos curtinhos do Combine. Eu acho muito legal. Eu adoro. Eu também adoro, porque eles entrevistam várias pessoas, por exemplo, das séries que a gente assiste em francês. É super interessante. Então, de manhã, eu leio. Aí, eu gosto muito de música. Então, um dos primeiros passos, eu descobri o que eu ia usar para conseguir praticar bastante. Então, eu gosto muito de música. Eu ouço várias músicas. Então, o dia inteiro, eu estou ouvindo música, né? Então, às vezes, no caminho para o meu trabalho, de vez em quando, agora eu tenho ido presencialmente. Então, às vezes, no caminho, eu vou ouvindo música. Uma coisa que me ajudou demais foi o podcast. Dava Aquilizar. Então, você, às vezes, faz uns podcasts de cinco minutinhos, explica alguma coisa. E teve um que foi, assim, muito, muito legal. Que você pergunta, e eu ouvi várias vezes e até eu consegui entender que você estava perguntando isso. Aí, eu fui entendendo cada palavra, cada vez que eu ouvia de novo. E aí, eu falei assim, cara, eu vou fazer esse exercício. Eu lembro que estava de noite, eu estava fazendo alguma coisa aqui em casa. Eu fui para fora e comecei a ver, ah, estou vendo isso. E as palavras que eu não sabia, eu comecei a pesquisar. E aí, foi assim que eu descobri como que eu falava vizinhos, meus vizinhos, meu vazã. E aí, essas coisas, elas marcam a gente. E eu consigo lembrar do dia que eu aprendi essa palavra. Eu nem esqueci mais, porque fez uma marca, né? E isso me ajudou muito. Gente, vocês estão tendo a oportunidade, quem está assistindo aqui, gravação ou ao vivo, está tendo a oportunidade de ver, na prática, o que uma ativadora faz. O que ela faz? Ela não fica acomodada esperando que alguém fale, sabe? Tipo, está tudo bem você perguntar em uma aula, como fala tal coisa. Mas, vocês estão vendo que a Elisa, ela não fica esperando, assim, ter alguém para perguntar. Ela pega os estímulos que são propostos a ela e transforma isso em ação. A gente sempre precisa fazer isso. Inclusive, tem alguém aqui falando, ai, quando que começa o próximo? Meu sonho é aprender francês, fico namorando o curso, mas nunca me aprofundei muito. É isso. Muitas vezes, a gente tem gente que tem essa tendência, né? Ficar, ai, eu quero falar francês, eu gostaria de falar francês, eu sonho. Mas, aí, espera. A gente está no mês de novembro, e as pessoas falam assim, em janeiro eu começo. É. Que janeiro que tinha falado, que janeiro começava, né? E, quanto antes, vocês começam a aplicar o francês ativo, mais vocês lembram das coisas, né? E, ó, já vou aproveitar também e responder a Suzy. Suzy, como eu tinha falado, a grande missão era só até domingo. E eu ia tirar tudo do ar. Saiu tudo do ar. Agora, estamos com as matrículas abertas para o programa de francês ativo. Esse programa do qual a Elisa, que está aqui embaixo de mim, que não sou eu, a de baixo, também faz parte. E é o programa 100% online, um curso completo, né? Que vai do zero ao avançado. Vamos lá, Elisa. Então, você começou a conseguir colocar em prática as coisas que você ouvia, experimentar em você, e aí lembrar das palavras, né? Sim. Não, e assim, é um exercício, Elisa, porque não adianta a gente ouvir uma vez. Então, você tem que ouvir de novo, de novo, de novo, de novo. E cada vez que você ouve, você percebe uma palavrinha nova. Teve um outro podcast também que eu ouvi, que você fala da sua rotina. Então, ah, já me leva, já me leva. E eu falei assim, tá, agora eu vou fazer isso. E aí, eu fui para o meu quarto. Eu juro que eu fazia isso. Eu colocava o fone no ouvido. Aí, eu acordava. Eu fazia toda a simulação. Eu acordava, eu me levanto, eu vou, tiver mão do cheia, a perma do chefe, quando eu vou te dejeuner. E eu fazia tudo isso dentro da minha rotina. Eu ia adaptando a minha rotina. E hoje em dia, quando eu estou em casa, às vezes, eu tento continuar aplicando isso. Então, ah, a perma do cheia, a perma do cheia, vai dar uma chama, vai estudiar. Eu vou colocando essas pequenas pesinhas em ação. Porque a gente acha assim, ah, mas é só isso, é besteirinha. Mas cada pedacinho do que a gente faz, a gente consegue construir. Claro que assim, ainda precisa aumentar bastante o vocabulário. Às vezes, sinto falta de uma palavra ou de outro. Como é que eu falo isso? Só que, uma coisa que eu tento fazer, por exemplo, se eu não sei uma palavra específica, eu tento dar a volta em torno dela para conseguir explicar. Então, não consigo pensar num exemplo agora. Mas é dar a volta para você não saber a palavra específica. você descreve. E a pessoa consegue entender. Então, é isso. Não saber uma palavra não significa que você não consegue passar a informação. você pode dar uma voltinha e a pessoa vai entender. E aí que mostra que o seu foco está na comunicação, né? O seu foco não está em saber palavras. O seu foco está na comunicação, de fato. E assim, ler muito. Porque eu acompanho o Oscar Ladanpoz do podcast, um livro lindo, lindo, lindo. E tem a transcrição que é ótima lá no blog. Então, é bom porque às vezes uma palavrinha eu olho e falo assim, acho que se pronuncia dessa forma. E aí eu ouço falar um pouquinho diferente. Então, isso ajuda muito. As aulas de conversação também consigo tirar algumas dúvidas referentes à pronúncia que eu acho que é a única coisa que a gente tem que ter um pouquinho mais de trabalho, né? Por ser online e tudo mais. Mas não é nada que seja impossível, nada que dificulte ou que impeça a gente de conseguir evoluir. É muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Como foi pra você participar das suas primeiras aulas de conversação? Olha, a primeira em grupo eu tava super nervosa, super nervosa. Porque eu falei assim, cara, o que que eu vou falar? Eu não tinha ideia de como que ia ser, né? Se ia ter um assunto proposto, como que eu poderia me preparar pra aula. E aí, a gente entrou num grupo e aí era com o Marcelo e aí ele falou assim, olha, vocês vão se apresentar, eu vou dividir vocês em grupinhos, vocês vão conversar um com o outro. E ele sugeriu algumas perguntas pra gente e ele já criou um ambiente completamente em francês desde a primeira aula. Então, a gente se acostuma de forma rápida, né? No primeiro momento dá um susto, você fala, ai meu Deus, mas calma, não, daqui a pouco. Não, é agora, já vamos começar desde lá. E aí, a gente consegue se acostumar de forma muito fácil, né? E aí, depois da primeira aula é muito tranquilo. depois eu comecei a fazer as aulas individuais e foi muito bom. A gente consegue avançar bastante e às vezes eu já pensava, hoje eu quero falar sobre isso, né? Talvez contar alguma coisa que eu goste, alguma coisa da minha rotina, alguma coisa que já aconteceu hoje, algo que eu assisti, algo interessante, e eu já começava a tentar pensar, tá? eu já começava a pensar em francês, tentava formular as palavras em francês na minha cabeça, pra não chegar só na hora e naquele momento fazer virar a chavinha, né? Então, é uma coisa que a gente vai introduzindo no nosso dia a dia, as ações, então, direto assim, me vejo às vezes na rua ainda fazer alguma coisa e eu começo a pensar como é que eu falaria isso em francês? Como é que seria isso em francês? Lista de mercado já fiz em francês, fui procurando os itens. Fiz demais! É, pra eu propor. Gostei! É, então assim, listinhas, pequenas anotações e eu vou agradecer realmente, Elisa, porque eu já me dei o melhor cadeau de uma fascinante de clima, Ana, que é incrível, incrível, incrível. Elisa, juro pra você, a gente teve uma conexão que eu falo que foi fora do comum. O francês, ele mudou meu ano de 2020, ele mudou. porque a gente teve uma conexão muito boa e a gente se fala, eu mando mensagem pra ela, então, de manhã eu leio os textinhos, são textos curtos, dá pra entender, não entende cada palavrinha, né, a gente consegue pegar o contexto e aí depois vou ouvindo música, podcast durante o dia e às vezes de noite mando uma mensagem pra Ana, falei aí, Ana, como é que foi o seu dia? Qual Ana que é? É a Ana Cristina, que é uma ativadora também da T14 e ela é minha parceira do crime. Nossa, foi o melhor presente que eu tive dentro do curso foi essa parceira de crime e aí a gente fala, manda mensagem, Ana, como te vá, como eu tô a passeita de jornê de mar e aí a gente começa a mandar mensagem, manda áudio, alguns momentos a gente faz chamada de vídeo pra conseguir treinar e assim, quando a gente troca informação, você consegue aprender muito, descobrir expressões eu acho que é uma coisa super legal porque dá pra gente inserir no dia a dia com muita facilidade e tem expressões assim que são completamente diferentes, né, então, é interessante de você aprender. E assim, a gente vai indo, eu falo pra ela sempre, Ana, vamos passo a passo que a gente chega lá. A Ana tá até aqui, mandou coraçãozinho, falou eu aqui, a Ana rolou. Demais, demais. Me fala uma coisa, Elisa, você já tinha ido pra algum país de língua francesa antes? Não. Nunca pisou? Nunca. O francês, ele foi realmente assim, uma surpresinha pra mim. Uau! Você nunca tinha, sei lá, ouvido música em francês que você gostasse? Não é que você já tinha alguma conexão ou já? Não, não tinha pensado nunca, tipo, planejado começar a usar francês, mas eu descobri, depois, assim, as descobertas que a gente faz quando a gente começa o curso são incríveis, porque eu descobri aquela música que eu ouvia na época do ensino médio, eu nunca imaginei que era francês. Eu não sabia que língua que era na época, né? E aí, eu lembro que você fez em uma sexta-feira numa live, vamos dar oi dessa música, eu amei essa live que a gente foi entendendo a letra dela e aí, eu comecei a perceber, eu falei assim, caramba, essa música eu já ouvi, eu ouvia muito, Tragedy também, que eles têm uma super famosa, né? Aquela Rei Roche, que é o nome da música que ele fala, escute, monta eu, escute, nessa música, essa música a gente também ouviu muito, tiveram músicas que bombaram aqui, né? Então, assim, o meu francês... E que, às vezes, aqui no Brasil, é pouco explícito o francês, né? O inglês é, tipo, constante, mas o francês é pouco explícito. Às vezes, mesmo que ele esteja, como você falou no começo da live, mesmo que ele esteja presente na nossa vida, a gente nem percebe, porque a gente não coloca atenção nisso. Quando você, de repente, começa a colocar atenção, você começa a perceber que, cara, você vai no supermercado, tem um monte de produto francês, principalmente quem mora em cidade grande, sei lá, tem pão de açúcar na sua cidade, então tem produto francês no seu, no supermercado, porque o pão de açúcar é da Casino, que é francesa, né? Tem Carrefour, eu não posso nem falar do Carrefour hoje, não vou falar do Carrefour. Eu ia falar também, achei melhor não falar não. Mas, enfim, tem, e não é só isso, né? Assim, a culinária francesa é muito presente, eu brinco com o croassonho, mas eu não vou nem brincar com o croassonho, tipo, existem um monte de coisas que são da cultura francesa que a gente trouxe pro Brasil, que a gente tem no nosso dia a dia, só que a gente nem para pra pensar que aquilo é francês. Por exemplo, vou pegar o croissant, né? Croissant, ninguém sabe por que que croissant se fala croissant, né? O A, o A. Aí, aqui no Brasil, eles escrevem, às vezes, o A mesmo, né? Croissant. Então, descobrindo a língua francesa, você vai entendendo, ah, por isso que isso chama dessa forma, porque na verdade, e aqui, ó, vai uma informaçãozinha, eu não sei se vocês sabem, mas croissant, croissant, na verdade, significa crescente. e ele chama assim porque ele tem uma forma de lua crescente. Então, o nome croissant vem disso, né? Como se fosse uma lua crescente. Ai, que legal. Não sabia. É como se em português a gente dissesse, ah, eu quero um crescente, crescente. Nossa, que interessante. E você sabe que, assim, dessas coisas a gente perceber, é muito verdade. Se a gente para pra olhar com atenção, no detalhezinho, tem muita coisa. Por exemplo, esses dias eu percebi que a minha vida inteira a minha mãe falou, ah, necessaire, a bolsinha onde a gente põe as coisas, maquiagem, necessaire. Eu falei assim, cara, necessaire, eu pensei francês. Aí, ou então ela falava assim, ah, tem uma lojinha de souvenir. E eu falava, souvenir? Mas o que é souvenir quando eu era criança? Ah, uma lojinha de presentinho de lembrancinha. E aí, depois que eu intervi, eu fiquei assim, caramba, olha quanta memória que eu tenho que o francês estava presente e a gente não percebe porque não tem esse estímulo, né? Igual o inglês, você é estimulado o inglês o tempo todo. Então, tem essas coisinhas, necessaire, juvenil, eu falava assim, cara, eu parei pra olhar e falei assim, cara, tava ali e a gente, às vezes, só não consegue perceber. Necessaire, né? Você pegou essa palavra, por exemplo. Necessaire significa necessário. Então, é uma bolsinha onde eu ponho que é necessário. É necessário. É, exatamente. Então, é muito interessante, muito interessante. É um mundo que é incrível, assim, de descobertas, que é, se torna viciante. Eu falo que se torna viciante. Eu não consigo passar um dia... É o famoso, depois que você viu o que é ativar o seu francês, você não já vê. Não existe mais... É uma coisa que é brasileira, né? Ou você vai começar a aprender outras línguas usando a mesma técnica ou você vai... E, na verdade, né? E você vai continuar melhorando o seu francês também, ativando cada vez mais o seu francês. E quais são os seus planos? Você nem terminou o curso, mas vocês viram que a Elisa, ela já tá falando francês. Mas quais são os seus planos com o francês? Será que você tem algum plano? Tenho. Na verdade, assim, eu e a Ana, que essa é a minha parceira do crime, a gente tá planejando fazer uma viagem juntas pra França pra entrar nesse mundo. Juntas? Gente, isso é muito incrível. Que legal, que legal. A gente tá planejando. Tínhamos o... Programado pra, talvez, o março do ano que vem, mas eu não sei se por conta da pandemia vai ser possível. Mas no ano que vem, em algum momento, a gente tem o plano de irmos juntas, passar uns dias lá. Que demais! Vou querer saber tudo, hein? Quando vocês estiverem lá. Sim, com certeza. E foi, assim, incrível, realmente. A gente tem uma amizade muito forte hoje que eu ganhei ela do curso, sei o que falo. Falei pra ela, você foi, tava na caixinha do Cadu, vai ver que eles há. Eu peguei. E, assim, é incrível a gente conseguir ter essas conexões com a comunidade do Facebook. Assim, sem palavras. Porque quando a gente é novo, a gente chega muito tímido. E desde o primeiro vídeo, quando você se apresenta, as pessoas te recebem tão bem. As dicas que tem lá, de sério... E, ó, isso aí é dica pros ativadores novos. Tu é 17, quando vocês caírem numa proposta de gravar um vídeo, que vocês estiverem com vergonha. Lembra do que a Elisa tá falando aqui, ó. Dá vergonha no começo, mas depois que você faz, você vai ver que vocês vão ser super bem recebidos pela galera. Exatamente, né? Muito bem recebido. E, assim, tem muita dica legal dentro da comunidade. Eu assisti aquela série de Poisson. E, assim, já comecei a assistir de novo. Porque ela é tão legal. E a gente aprende tanta coisa. Porque ali é diálogo do dia a dia. É diálogo de trabalho. Então, você aprende expressões. Às vezes... O que eu fazia? Eu assistia o áudio em francês original com a legenda em português. E aí, um dia, o Paulo fez um comentário na comunidade falando assim, gente, façam o caminho contrário. Põe a legenda em francês também, o áudio em francês. E aí, se vocês não entenderem, vocês voltam uma partezinha, mas vão estimulando já a fazer em francês. E aí, eu comecei a fazer isso. E era incrível, porque a gente consegue entender. Muita das vezes a gente duvida. Mas eu falo pra ela uma frase que é a gente sabe mais do que a gente imagina. porque a gente fica se colocando na prova o tempo todo. Mas a gente tem capacidade. Então, a gente precisa respirar. Tem vezes que eu começo a entender, eu fico muito ansiosa e aí trava. Eu falo, não, respira. Aí eu volto. Eu falo, não, mas eu estava entendendo tudo. Eu falo, meu Deus. Respira. Aí eu pausa. Sabe que quando eu morei em Londres, eu fazia uma escola de teatro físico e tinha acrobacia nessa escola. E eu queria muito aprender a fazer paradas de mão, né? Colocar a mão. Meu, meu sonho era conseguir fazer isso. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. E aí, durante um ano, a gente ia se preparando e tal. E a gente, cada um no seu ritmo, justamente. Cada um nas suas possibilidades. Eu não sabia fazer. Então, tinha gente que já sabia fazer fácil. Eu não. E aí, eu ia me preparando. O professor ia me orientando como que eu tinha que fazer. E aí, isso que você está falando. Às vezes, a gente fica tão empolgado que a gente está conseguindo fazer uma coisa que até trava. E aí, eu tive até um acidente por causa disso. Olha que loucura. Quando o professor me soltou e eu fiquei na parada de mão, eu pensei, ai, meu Deus, eu estou na parada de mão. Aí, eu dou bem. Eu estou conseguindo. Eu caí, enfim. Mas é só para falar. É uma questão é uma questão mental. Idioma não é só a habilidade, né? Outro dia, uma moça entrou aqui e falou que tinha tido AVC. Me perguntou se ela conseguiria pronunciar os sons. Um idioma não é só uma habilidade fonética, uma habilidade para você conseguir pronunciar os sons ou de você decorar palavras. Um idioma é uma habilidade mental. É tipo você fazer um treino constante mostrando para você que você é capaz. Só que é isso que, né, quando as pessoas assistem as lives apenas, eu consigo um pouco, mas eu não consigo ter um acompanhamento daquela pessoa. Saber, bom, como que ela evoluiu, qual que é o próximo passo que ela tem que dar, etc. E a gente precisa conseguir começar a trabalhar a nossa mente, porque senão a gente fica achando que a gente não é capaz e fica assistindo sempre a série, o filme, o vídeo com legenda em português, né? Acho que não é capaz de ler em francês. Aí, de repente, coloca a legenda e fala, cara, mas olha, o tempo que eu poderia ter avançado aqui, né? E isso, se você não tem estímulo constante dentro de um grupo, às vezes, fica mais difícil mesmo. Não, e assim, sabe o que é incrível? Teve a maratona da Meli Poulan e eu consegui acompanhar todos os dias, foi incrível. Eu lembro que até no primeiro dia você me chamou, porque ele falou assim, quem quer se arriscar e pronunciar os nomes? Eu falei, ah, eu quero! Aí você me chamou, a gente fez ali rapidinho e eu consegui acompanhar. E aí, no dia que terminou, eu falei assim, é hoje que eu vou assistir esse filme. Eu assisti sem legenda, consegui entender grande parte do filme. É assim, a gente não pode achar que vá se chamar, mas ele é 100% como se fosse um filme em português. Mas você consegue entender a história, você consegue entender o que eles estão falando, né? Ah, eles estão falando, então, aqui, que ela precisa ir no café. Então, você consegue entender um pouquinho. E aí, nesse dia, o que aconteceu? Eu assisti o filme da Meli Poulan e eu fiquei tão empolgada, tão feliz, consegui entender mais do que eu estava imaginando, que eu fui e escolhi outro filme em francês para assistir sem legenda. E aí, os intocáveis, qual que era? Eu não lembro. Até tem a maratona agora desse filme. Intocáveis. Os intocáveis. Eu peguei e assisti esse filme na sequência. Eu falei assim, eu vou tentar outro filme. E, meu, é incrível, porque você consegue. Não é só porque você estudou aquele da Meli Poulan que você só vai conseguir entender ele, sabe? Isso começa a repletir para outras coisas. Então, é para uma série, para um outro filme que você tenta assistir. É quando você assiste um videozinho do Combine. Então, essa semana, o que eu fiz? Eu gosto muito do Stromay, eu ouço muito as músicas dele. E eu procurei, falei assim, vou assistir alguma entrevista dele em francês. E aí, tem vários. Eu diminuí o ritmo, porque eu falo muito rápido. E aí, eu coloquei, diminuí um pouco a velocidade de vídeo, acho que para 0,75, e coloquei com a legenda. Então, dava para eu ouvir, ler e entender o que ele estava falando. São coisas que a gente começa naturalmente por vontade própria mesmo, e você vai expandindo isso para outras coisas. E dessa forma, há muito vocabulário, melhora a pronúncia, é um efeito bola de neve. Total, total. Quem era a Elisa antes de ativar o francês dela? A Elisa, antes de ativar o francês dela, era uma Elisa que estava inquieta. Vou te falar que essa Elisa estava inquieta, querendo estudar alguma coisa, não tinha essa visão que eu tenho hoje, da cultura francesa, isso foi muito enriquecedor, de cultura, de como a gente está entrelaçado, como tem influência de uma língua na outra. Então, a gente percebe isso de forma muito sutil em inglês, mas em francês foi absurdo, assim, o quanto existem semelhanças e o quanto não são coisas, assim, bicho de sete cabeças, né, que a gente olha, às vezes, uma palavrinha, por exemplo, o azul, esse é o melhor exemplo de todos. É uma palavra que você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu leio isso? O que significa? Será que todas as palavras vão ser assim? Não tem, eu não vou conseguir perceber o que que é. Então, é uma Elisa que está descobrindo, tem uma visão muito maior hoje, foi muito enriquecida com o francês, então a Elisa de antes ela estava inquieta precisando dessa agitação. E esse ano foi um ano que aconteceu isso com muita gente, né, um ano em que as pessoas, tipo, bom, vou pra casa e começa a trabalhar em casa e não sai de casa, aí, gente, mas o que que eu vou fazer? Eu não posso ficar aqui parado, eu não posso ficar aqui, sei lá, indo do computador pra televisão, da televisão pra cozinha, da cozinha pro banho, do banho pra cama e passar a vida inteira assim, o que que eu faço pra investir em mim? O que que eu faço pra me mover, pra encontrar movimento, pra descobrir coisas novas? Porque, no fim das contas, é pra isso que a gente tá aqui, pra criar relações, pra se comunicar com pessoas e pra aprender, né? o Paulo era, ele foi, é ainda, né, professor de jiu-jitsu, é que agora ele não tem dado aula por causa da pandemia, mas, tem uma frase do jiu-jitsu que eu acho muito legal, é que, um faixa preta, tem duas frases, a primeira é, um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu, então, o que que são os faixas pretas do francês? Faixa preta do francês é a faixa branca que nunca desistiu, que continua alimentando essa curiosidade, eu vi aqui que a Liz, a Liz escreveu agora há pouco, ativadora, perfeccionante, dá um passo, que sabe que não dá pra parar mais, né? Uma vez que você entra em movimento, você continua em movimento, senão você vai pegar aquele tempo e colocar na gaveta, não dá. E a outra frase que eu gosto muito é, no jiu-jitsu, mas a gente pode transpor isso pra vida, pro francês, ninguém perde, ou você, ou você ganha, ou você aprende. Exatamente. ia ser ou você aprende, ou você aprende, porque esse, eu sempre falo, a gente precisa errar pra aprender, se você não errar, você consegue aprender, só que a gente precisa estar em movimento pra errar, então, não basta a gente ficar só no sonho, no que, ah, eu queria falar francês, eu sonho em falar francês, e agora, eu vou te convidar, eu vou te convidar a me dizer o que você gostaria de descobrir na França, em que cidade você gostaria de ir, Ana e você, o que você já pensou? a essa? O museu, a torre Eiffel, o museu do Louvre, Paris, em geral. Você pensou rester rien que a Paris, ou você pensou ir em outras villas também? Você pensou ir em outras ou ir em outras villas? Talvez, talvez. Potentro. 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 Eu sei. Eu sei. Porque, sim, na verdade, como a gente teve que adiar, a gente parou um pouquinho. De pensar. Isso, a gente deu uma pausa, né? A gente estava fazendo todo o planejamento e aí, o professor do corpo e a gente lá, dá uma segurada pra saber. A Ana mora em São Paulo também? Não, ela mora na capital, mas ela mora na Praia Grande. Entendi. Moram um pouquinho longe. Não, não é tão longe, né? Dentro do curso tem gente do Brasil todo, você podia ter caído com uma pessoa, sei lá, de Macapá, de... Exatamente. Não tem um outro amigo também, o Heraldo, que é de outro estado. Então, a gente vai conhecendo gente do Brasil inteiro, né? Mas, na França, a gente... Eu acho que Paris mesmo tem muita coisa pra conhecer e eu acho que no primeiro momento eu acho que é o que a gente tem mais curiosidade, né? Que a gente mais vê. E Paris é uma cidade inesgotável, sabe? Eu, todas as vezes que eu vou pra França, vou pra Paris e todas as vezes descobro algo que eu não conhecia. É impressionante. Tipo, não tem fim. Às vezes as pessoas falam assim, ah, vou fazer aqueles mochilões na Europa, passar dois dias em Paris. Dois dias em Paris? Tipo, não dá nada. Você vai pingar nos três pontos turísticos, mas, tipo, não dá pra você ter a percepção da cidade, viver. Inclusive, ontem, né, a gente conversou, eu conversei com a Vanessa ontem à noite, que também é uma ativadora, e ela falou disso. Ela falou que o projeto dela, ela, no caso, já foi pra França duas vezes e o projeto dela é quando ela terminar o curso ela queria ir pra França e viver como uma francesa na França. Ah, legal. E é isso. Tipo, o primeiro encontro que você tem com a cidade, você é mais turista, né? Você vai pingar nos lugares, você vai pra Torre Eiffel, você vai, você vai conhecer a Torre Eiffel, o Museu de Louvre, o Museu de Pompidou, La Cate de Rale de Notre-Dame, enfim. É, ele tá ficando. Aí, eles falaram assim, três, quatro, cinco, sete dias num piscar de olhos. Mas aí, cada vez que você vai pra França de novo, é uma nova descoberta. Quem aqui já foi pra França? É uma nova aventura. É uma nova aventura. Eu nunca fui, tenho vontade de conhecer. Eu também gosto muito de viajar. Então, já juntou as duas coisas, né? Agora, com o francês, a vontade aumenta muito mais. E eu acho que de colocar em prática tudo isso que a gente estuda, dentro do curso e conseguir se inserir naquilo, né? Vai ser uma experiência magnífica, eu imagino. E assim, se eu pudesse dar um recado pra todos os ativadores que estão chegando agora, pra quem estão... Ou quem tá... Tem muita gente também, Elisa, que tá aqui. Como as matrículas estão abertas, eu vi que alguém me mandou uma mensagem perguntando sobre isso. Como as matrículas estão abertas, é legal você dar um recado pros ativadores e pra quem tá, assim, em cima do muro, né? Ai, que vontade, mas não sei se vou. Que vontade, mas não sei se vou. Vamos lá. Pros ativadores, já vou pedir, não abandone o papo, se vale a pena. Não desistam, então assim, continuem. Vai ter o dia que você vai ouvir alguma coisa e aquele dia você fala, meu, não tô entendendo. ou então, a gente entra um pouco naquele efeito platô, que eu já me senti assim, eu falei, eu assisti o seu vídeo falando como sair desse efeito platô e eu comecei a colocar elementos novos. Então assim, a gente tem que ter paciência, né? Tenham paciência com vocês, com o processo do aprendizado e não desistam, sabe? Uma palavrinha nova a cada dia, uma frase, uma expressão, tudo é válido. Você tá construindo o idioma dentro de você. e pra alguém como eu que nunca tinha tido contato, nunca tinha estudado francês antes, tem que ser paciente, porque é uma coisa nova, a gente tem que abrir mesmo pra uma cultura nova, pra um mundo novo, tudo muito novo. Então, não abandonem, não desistam, continuem. E pra quem tá indeciso, o convite assim é de arrisquem, abracem a oportunidade, porque isso vai dar uma energia em vocês, isso vai trazer uma pulsão de vida, de alegria, colocar em ação, sabe? Já foi um ano super difícil e ter esse projeto que você consegue colocar ele em prática de forma muito rápida, quase que imediata. Então, você faz a matrícula, você recebe todo o suporte pelo e-mail, você já entra, já começa a conhecer a plataforma, é conseguir colocar em ação um plano que você vai ser guiado, você não tá sozinho, que é muito mais difícil quando a gente vai sozinho, né? Então, não percam a oportunidade, isso vai dar uma pulsão de vida, exatamente essa frase, uma pulsão de vida que é o que eu senti em mim, né? Então, às vezes, aquele desânimo da pandemia, do ano de 2020 que é tão difícil, peguem essa oportunidade. E eu me sinto muito especial de agora fazer parte dessa parcela da população que é menos de 1% que fala francês, então eu me sinto muito especial por isso. E, ó, eu vou até te falar uma coisa, como eu nasci, eu sou franco-brasileira e eu sempre tive isso, né? Eu lembro do dia que eu comecei a dar aula de francês, que eu fui dormir e pensei, uau, uau, é muita, é muita, não é sorte a palavra, oportunidade, talvez, e responsabilidade ao mesmo tempo. é muita responsabilidade porque quando você faz parte de 1% da população, não é só uma diferenciação, é uma responsabilidade em relação ao resto também. O que eu faço para que esse 1% cresça? O que eu faço para que esse 1% vire 2%? Já é uma mudança enorme de virar algo. Enorme. Né? E se isso faz diferença na sua vida, com certeza vai fazer diferença na vida dos outros. Então, Elisa, eu agradeço demais e eu vou te fazer uma última pergunta. Alguém aqui perguntou, ah, o que tem em curso? Eu vou descrever rapidinho e eu vou te pedir o que você mais gosta dentro dessas coisas que eu vou falar. Então, assim, quem é motivador, quem entra dentro do programa, tem acesso a uma plataforma de estudos, dentro dessa plataforma tem vídeos curtos, explicativos sobre os assuntos, material em PDF, material em áudio, material em vídeo, que vocês conseguem assistir quando quiserem, quando conseguirem se organizar e tal. Esses módulos são liberados uma vez por semana, e aí tem uma aula de revisão por semana, com um professor explicando todas as coisas. Depois tem as aulas de conversação, conversação em grupo, conversação individual, quem escolhe conversação individual também. E, o que mais que tem, a comunidade do Facebook que você falou, as aulas bônus, que são assuntos culturais variados. Temos também os encontros francophones, rencontres francophones, encontros com ativos. o que de tudo isso, e aqui eu fiz um resumão, tem o módulo sobre organização dos estudos, o que de tudo isso mais te surpreendeu? Olha, o que mais me surpreendeu, Elisa, foi que a gente não, a gente recebe bastante atenção durante a semana do francês, a gente recebe bastante atenção no seu canal, nos seus vídeos, mesmo antes de ser uma aluna, eu às vezes comentava, você me respondia, a gente tem uma recepção muito boa, e o que mais me deixou contente foi que isso permanece quando você entra no curso. Então, você não entra e olha, isso aqui é o material, boa sorte, você entrou. Exato. Gente, isso não acontece. E era um dos meus medos para eu ser um curso online, e você continua tendo todo esse carinho, toda essa atenção durante todo o processo, se precisar do suporte, os videozinhos ajudam demais, as aulas de revisão, é sempre assim, tem muito espaço para a gente perguntar, é um ambiente que a gente se sente muito confortável, muito acolhido. Então, o que eu gosto muito no curso do acolhimento é o que a gente recebe, essa orientação, o direcionamento. E o pessoal até lembrou das lives dos ativadores, que eu mesma esqueci, mas é, temos as lives dos ativadores lá no secretário. E tá vindo surpresa aí para vocês, que vocês nem sabem o que vai acontecer. Vai acontecer uma coisa diferente, vai ser muito massa também. Eu adoro, tá sempre cheio de novidade, então assim, é uma coisa que sempre vai surgir uma coisa nova, a gente não para no tempo. E o incrível do curso é isso, sempre tem alguma coisa bacana, uma maratona, então por mais que você tenha desanimado, chega ali uma oportunidade de você falar assim, não, eu vou continuar, vou com tudo, vou me jogar. Fabião. Elisa, eu te agradeço infinitamente, muito obrigada, e parabéns, porque você realmente ficou super bem francês. Ah, obrigada. muito feliz de ver quando as pessoas de verdade aplicam o GPS, quando vocês fazem tudo que é proposto dentro do curso, que não tem como, sempre tem que dar certo, né? Não tem como dar. Exatamente. Suzy, me manda uma mensagem, a Suzy está aflita, me manda uma mensagem no direct, agora eu tenho uma reunião com os professores, mas depois eu vou te responder. E é isso aí, Elisa, merci beaucoup, quero ver o que você está na França. Ela pode me dar. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da conversa com a minha chará, Elisa, que também é, então, uma ativadora da Turma 14, entrou no mês de julho, não sabia nada de francês, e olhem como ela está hoje. Deixa embaixo do vídeo, eu vou deixar salvo esse vídeo, e assim que eu deixar, deixa embaixo o seu comentário. O que da conversa com a Elisa mais te marcou? Vamos lá?